Trago aqui o Pablo Naruda, Odes Elementares. E eu vou ler um excerto da Ode ao Passado. Escuta, aprende. O tempo divide-se em dois rios. Um corre para trás, devora o que vives. O outro vai contigo adiante, vasculhando a tua vida. Num só minuto se juntaram. É este, é este o momento, a gota de um instante, que arrastará o passado e o presente. Está nas tuas mãos, rápido, resbalando. Cai como uma cascata. Mas és senhor dele. Engendra-o, com amor, com tenacidade, com pedra e asa, com retidão sonora, com puros cereais, com metal mais claro do teu peito, caminhando ao meio-dia, sem recear a verdade, o bem, a justiça. Companheiros de canto, O tempo que transcorre terá forma e som de guitarra. E quando quiseres deborçar-te sobre o passado, a nascente cristalina do tempo revelará a tua integridade cantando O tempo é alegria. Mínimo sou. Mas quando ao lado empresto a minha alimentar realidade, o nada é só resto. Poema de Renauco Ferreira Poema do Feixecler António Gedeão Filipe II tinha um colar de ouro, tinha um colar de ouro com pedras rubis, singia a cintura com cinto de coiro, com fivela de ouro, óleo de perdiz, comia num prato, de prata lavrada, girafa atrofada, rissóis de serpente, o copo era um gombo, que flor desabrocha, de cristal de rocha, do mais transparente. Andava nas salas, forradas de arras, com panos por cima, pela frente e por trás, tapetes flamengos, com batos de galos, alões e podengos, falcões e cavalos. Dormia na cama, na prata maciça, com do céu de lhama, de franja roliça, na mesa do canto, vermelho de damasco, e a tíbia de um santo guardada num frasco. Foi o dono da terra, foi o senhor do mundo, nada lhe faltava, Filipe II. Tinha oiro e prata, pedras nunca vistas, da filhas topázios, com bizantistas. Tinha tudo, tudo sem peso nem conta, bragas de veludo, polícias de lontra, um homem tão grande, tem tudo o que quer, e que ele não tinha, era um fecha-cler. O poema é o da flor bela espanca. Eu sou a que no mundo anda perdida, eu sou a que na vida não tem norte, sou a irmã do sonho e desta sorte, sou crucificada, adolorida, sombra de neve lateno e esvocida, e que o destino amargo, triste e forte, impele brutalmente para a morte, alma de mudo sempre incompreendida, sou aquela que passa e ninguém vê, sou a que chama um triste sem o ser, sou a que chora sem saber porquê, sou talvez a visão que alguém ensinou, talvez alguém que veio ao mundo para me ver, e que nunca a vida me encontrou. Morro lentamente quem se transforma em escravo do hábito, repetindo todos os dias os mesmos trajetos, quem não muda de marca, não se arrisca a vestir uma nova cor, ou não conversa com quem não conhece. Morro lentamente quem faz da televisão o seu guru, morro lentamente quem evita uma paixão, quem prefere o negro sobre o branco, e os pontos sobre os is, em detrimento de um redemoinho de emoções, justamente as que resgatam o brilho dos olhos, sorrisos dos bocejos, corações aos tropeços e sentimentos. Morro lentamente quem não vir à mesa quando está infeliz com o seu trabalho, quem não arriscou certo pelo incerto para ir atrás de um sonho, quem não se permite, pelo menos uma vez na vida, fugir dos conselhos sensatos. Morro lentamente quem não viaja, quem não lê, quem não ouve música, quem não encontra graça em si mesmo. Morro lentamente quem destrói o seu amor próprio, quem não se deixa ajudar. Morro lentamente quem passa os dias queixando-se da sua má sorte ou da chuva incessante. Morro lentamente quem abandona um projeto antes de iniciá-lo. Não pergunta sobre um assunto que desconhece ou não responde que lhe indagam sobre algo que sabe. Então evitemos a morte em doses suaves, recordando sempre que estar vivo exige um efeito muito maior que o simples facto de respirar. Somente a ardente paciência fará com que conquistemos uma esplêndida felicidade. Esperar não há uma perda de tempo. Damos por nós, hipermodernos, polivalentes, apanhelhados de tecnologia como uma central ambulante. Multifuncionais, mas sempre mais dependentes. Professionistas, mas sempre insatisfeitos. Vivendo as coisas sem poder refletir sobre elas. Próximos da atividade extenuante. E no fundo, distantes da criação. Não temos tempo a perder. E, contudo, precisaríamos talvez de dizer a nós próprios, e uns aos outros, que esperar não é necessariamente uma perda de tempo. Muitas vezes é o contrário. É reconhecer o tempo necessário para ser. É tomar o tempo para si, como lugar de maturação, como história reencontrada. É perceber o tempo não apenas como enquadramento, mas como formulação em si mesmo significativa. Quem não aceitar, por exemplo, a impossibilidade de satisfação imediata de um desejo, dificilmente saberá o que é um desejo. Ou, pelo menos, o que é um grande desejo. Quem não esperar pelas sementes que lançar, jamais provará a alegria de vê-las ascenderem-se sobre a terra como um milagre que nos rescata. Tolentino de Mendoza. Lo cierto es que la felicidad no es como dicen. Que solo dura un instante e não se sabe que se teve, senão quando já se acabou. La verdade é que dura mentre dura o amor. Porque com amor até morir se é bom. Gabriel García Márquez. Amado. 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 Amado.